Esse é um dia especial, dia 31 de março, finalmente é o dia dos Amigos da Esperança. É o dia em que você vai convidar o seu amigo e a sua amiga para ir com você até a Casa de Deus. Lá na Casa de Deus, a sua igreja, vai ter um programa da Escola Sabatina, um programa de culto de adoração. Primorosamente preparado, especialmente para receber visitas. E depois do culto, vai convidar essa pessoa para ir até a sua casa. Você vai partilhar uma refeição saudável, vai conversar, vai orar. Se ainda não ofereceu, pode oferecer o livro A Grande Esperança. Mas o mais importante que deve acontecer ali na sua casa, é o convite que você vai fazer para essa pessoa participar com você da Semana Santa. Agora, não convide apenas para a Semana Santa. Convide essa pessoa para buscar Jesus junto com você. E se você for buscar Jesus, você vai encontrar Jesus. Jesus será achado por você e por seu amigo de esperança. Que Deus o abençoe. Deus o abençoe.